Bom dia, tudo bem? Acordando, arrumando meu cabelo, vou pichar ele, ó, me preparando pra ir pedir café. Começar meu dia tomando um café, bom dia, já são 5h30 da manhã, acordei às 5h, tenho que deixar meu local limpo, né, educado, o supervisor da polícia já vai passar, ele passa entre 5h45, perto das 6h. A minha novidade é que, olha só, ele voltou das férias dele, foi buscar dinheirinho no Brasil, foi dar dinheiro pra filha dele, a Kelly Piovesana, que trabalha pro candomblé da Ivete Zangalo, ele veio pedir pra me prender, será que ele quer meu green card de 10 anos pra mandar dinheirinho pra família dele, pro sogro dele, que trabalha pra Ivete Zangalo, como é que faz, né? A filha do deputado federal Salvador Simbalde, a gorda, a sapatão, será que ela tá querendo dinheiro? Deixa eu limpar a câmera aqui, aí assim, ó, segurança me trata super bem, olha, vê eu dormir, ele tira a bandeira aqui, ele coloca a bandeira, ninguém causa problema, vamos ver agora como é que ele se comporta, eu tô sendo obrigado a conviver, entendeu? Com as famílias que indiretamente usufruíram do corpo da minha mãe e do meu pai, executado pelo grupo do Fernando José Arroio. Infelizmente eu tenho que conviver com eles na rua, entendeu? E respeitar eles, mesmo eles não respeitando o gay. E agora o supervisor volta, ele tá tentando aí prender, prender pra quê? Ele trouxe as famílias que fizeram mal pra minha família, que destruíram a minha família pra Orlando, e ainda eu tenho que abaixar a cabeça pra policial, merda, policial, supervisor, otário, hein? Desculpa, querido, eu não preciso disso, coração, tá bom? Você já matou, você e o grupo de vocês já mataram meu pai em 1990, em 1994, minha mãe, entendeu? Eu não preciso disso, tá bom? O meu local tá limpo, deixei tudo ok, tá bom? O segurança daqui me deu permissão pra ficar, entendeu? Eu só não quero conviver, entendeu? Com o tipo de gente que você trouxe pra cometer os mesmos crimes que você cometeu no passado, junto com mais famílias, tá bom? Vou continuar denunciando e eu espero que não cause problema pro teu trabalho, afinal o seu dia é exaustivo como policial, entendeu? E eu desejo ele o melhor possível. Obrigado ao pessoal da noite, continua cooperando e não causando problemas, entendeu? A comunidade gay, principalmente mais vítimas em Orlando. Tá na hora de vocês mudarem de sítio, mudar de cidade, buscar vítimas em outro lugar. Aqui tá difícil, entendeu? Jogou os gays na rua, tá bom? Beijo, coração, fica com Deus e ó, não invadir nada, tá bom? Tá tudo ok, policial otário do Brasil buscando aposentadoria nos Estados Unidos, a gente mostra assim, tá bom? Beijo, vai ser otário em outro lugar, tá bom? Minha lista de execução tá grande.